Analisando essa cadeira, ela é de praia Ah, já ouviu essa versão? Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É o capitalismo, o motivo é o capitalismo desenfreado Os humanos do capitalismo tardios estão cada vez com menos Enquanto uma minoria tem mais E eu começo o vídeo de hoje criticando o capitalismo E logo em seguida fazendo a marcha da minha loja, né? É o seguinte, meu querido Ai, Cauê, amor, você primeiro que é engraçado Porque eu xingo bilionário Ai, ai, você tem loja? Falta um pouquinho só pra ficar bilionário, viu? E outra coisa Quando eu nasci, as peças do jogo, elas estavam dadas Eu tive que jogar o game, entendeu? Agora, se eu tô tentando vencer, não tem nada de errado nisso E hoje um vídeo dedicado a este feriado mais capitalista Consumista Mais superfluo A Black Friday, a Black Friday, na verdade Vou contar um pouquinho, vamos começar Eu sei que sou eu só pra abrir o cu Você quer me abrir o cu aqui falando de coisas absurdas Mas eu tenho reparado que eu tô um pouco licérgico demais Então eu vou voltar aqui um pouco E baixar um pouquinho o tom E te contar a história da Black Friday A Black Friday começou Como que era mesmo a história da Black Friday? Pra resumir, em trocando em miúdos Ela faz total sentido lá no Ted's and Needs Porque quando chega o feriado de ação de graças Que pra eles é o maior Que é o maior acontecimento lá no Ted's and Needs Era o Thanksgiving Todo mundo curte Menos os perus, né? Que o peru se fode no bagulho Aí o que acontece? Começam oficialmente as compras de fim de ano De Natal Então já entrou no ritmo das compras Então chegou o grande pai, entendeu? A época que todo mundo vai e vai e pai, entendeu? Todo mundo se reúne pra comer Peru, batata amassada Aquele negócio assim que é um negócio lá de cranberry Mas a grande realidade é essa É um feriado de reunir a galera Inclusive você já viu aquela história do maluco? Uma vez uma tiazona foi mandar um SMS pra um sobrinho Falando, viu? Vai ter Thanksgiving aqui em casa e tal O cara respondeu assim Uma foto dele Falou, tia, não sou eu Mas se você quiser me chamar Daí ela demorou Vamos então Eles já estão, acho que no sétimo ano Todo ano ele vai lá Curtir o Thanksgiving com a véia Eu já dei essa notícia? Ah, eu não lembro Mas isso que é legal O legal de você ficar gaga É que tudo é novidade, entendeu? Então assim, se você acha que eu repeti pauta Eu sei que eu não repeti Pelo menos a minha versão da história Eu sei que é novidade Então é o seguinte Thanksgiving Black Friday Black Friday todo mundo gasta muito E com isso são geradas As verdadeiras pérolas da Black Friday Quem nunca viu a galera no tumulto Pra poder... E pior, sabe o que é pior? No Brasil Até acontece uma Black Friday sim Eu já cheguei a comprar uns negocinho aí legal Só que daí a galera vai Pra querer economizar migalha Vamos pro Carrefour Curtir a Black Friday E os caras se acotovela Pra comprar Coca-Cola, mano Os caras saem no braço Pra levar a tortuguita Você vai economizar 3 reais Mas o que você vai perder de saúde? Sabe, gente? Você vai se lesionar A galera tudo sai no braço O bagulho parece um mosh pit Parece um show de metal Então melhor, né? Que o show de metal Nem é tão Parece um show do Travis Scott De metal pagou comédia, né? De metal ficou pequeno, né, mano? Portanto, hoje no sábado Abri o cu Um grande compilado Dos melhores momentos Das últimas Black Fridays Num oferecimento de Loja.desceletra.com.br Descontos que chegam Até absurdos 80% Irmão O link tá aqui na descrição Pra você dar um confere É só estampa da hora Demorou? Viva o capitalismo É isso mesmo Pra gente poder comprar muito iPhone Pros... Pros... Pros Ancap Ficar com raiva de mim Vamos... Não, esse é um clássico Vamos começar com um clássico Que eu acho que a galera vai ver Bota o primeiro frame aí Muitos já vão reconhecer Isso é uma verdadeira, mano Isso aqui é obra-prima Da arte capitalista Isso aqui é um... Já pertence aos anais Da história deste país Vamos lá Vamos lá A galera Tipo assim, mano Se você não tá ligado nesse vídeo Daqui a pouco vai chegar A manada do Rei Leão Sabe que matou o Mufasa? Fica vendo a fita Abriu Bom dia, bom dia, bom dia Lá fora já tá os unidos Ih, meu Deus Ih, meu Deus Vai começar Vai começar a putaria Ah, eu confundi o vídeo Eu confundi o vídeo E eu falei Quem viu o primeiro frame, mano Na moral Como é que eu paguei um mico Desse nível nesse canal? Quem viu o frame? O cara pagou de entendido Nem era o que eu tava pensando Eu tô muito triste agora Fiquei igualzinho a eles Imagina Ai, caralho Uma sensação nova, né? Porque eu tô acostumado A tomar as rédeas da situação Mas vocês tão me vendo Com um sorriso amarelo Quer dizer, meu sorriso é amarelasso Mas vocês tão me vendo Com um sorriso amarelo metafórico Na primeira vez Eu perdi o ritmo total, mano Eu quero ir embora pra casa Agora sim Que que não é confundir? Que bagulho é? Aquela negócio de correr assim É esse? Tomara que seja Não é possível que eu vou tomar Outro golpe desse, irmão Vamos lá Agora dá pra ouvir os unidos, ó Ó o The Walking Dead chegando Meu Deus Começou Agora vai Agora vai Segura Segura Hold Hold Cadê as Coca-Cola de 3 real? Cadê as Tortuguita? Eu quero comprar suspiro Olha isso Já derrubaram o alambrado, cuzão Parece o dia que o Ronaldo Chegou no Corinthians, mano Os caras já estão Segura Segura Agora Segura Ai, meu Deus Não dá O povo quer comprar suspiro Meu Deus Meu Deus O cara com o capacete na mão Passando assim Olha os caras Tá moçando Quem será que dava filmando isso daí? A Kylo Jenner? Aguiu pra dar um desastre É um dois Imagina, mano O cara ser hospitalizado E ter que explicar na firma Segunda Ô, chefe Desculpa Eu não vim trampar Que eu quis parar pra comprar Uma sete belo na promoção Dava 3 por 1 real Meu Deus, mano A Black Friday é isso aí, rapaziada Próximo Isso, tio Para, para Olha o cara Não, não, mano Não é possível O cara foi pular os congelados O cara caiu de joelho na lasanha da sadia, mano Vai ter que levar, viu, tio Vou chegar em casa pra comer meu 4 queijos lá E tá afundada de joelho de véio louco Não, mas eu quero comprar alcatra Que foda Tá vendo? A Black Friday de supermercado, mano A Black Friday de loja de eletrônico O cara não vai, tipo Nossa, economizei mil reais na TV Não é, é pra comprar salsicha Pacote de laranja aqui, tá Mano, calma Relaxa Olha isso O cara caiu de cu na laranja, parça Os caras saindo no braço Os caras saindo no braço Por causa de Black Friday Aí, irmão Você levou a caixa de ovo Que eu ia pegar por 1 real a menos Os caras saindo no braço, mano Throwing hands mesmo Olha isso Comprou o filtro de café Que eu ia levar por 2,99 Meu Deus, mais uma Mais uma Olha lá os orcs chegando lá Nossa Olha essa banca E aí, ó Mais um supermercado, mano Mais um supermercado Olha lá Sai, sai que eu vou levar miojo Hoje eu vou levar miojo Olha isso Mano do céu A tiazinha vai morrer Mano, pra morrer 1 e 1, 2, velho Pega o gordinho de azul correndo Isso é muito bom Parece um mini da Modern Family Olha lá o gordinho Muito bom, muito bom Meu, os caras disputando carrinho Esse carrinho é meu Calma, o carrinho é grátis, irmão Só pega outro Não tá na Black Friday o carrinho, não Meu Deus, mano Eu tô chocado, mano Tiazinha meio sem pressa, tá ligado? Essa tiazinha pegou o espírito da coisa A tiazinha pensou Irmão, eu vou comprar macarrão, mano Eu vim aqui comprar sorvete Não preciso correr Ó a vibe dela Mó paz Mó paz Abriu Vai, corre Ih, caiu uma luz Jaira, Jaira Isso aí morreu Já deixa, já deixa Caiu mais um Caiu vários Tá caindo todo mundo Para, mano Olha o desfiladeiro Olha o desfiladeiro Mano, para Olha os caras brigando Com a caixa de TV Eu que vou comprar essa TV Ó lá, mano Isso aqui Aí vai morrer, gente Aí vai morrer, gente O cara meteu o Travis Scott ali, mano Que isso? Parece, mano Sabe aquela cena Tá ligado aquela cena do Coração Valente? Ainda não Ainda não Agora Ó lá, ia rolar a distribuição, galera Não, dá aqui essa porra, vai Olha isso, mano Nossa senhora, velho Ah, não Olha Dá moral, rapaziada Mano, você viu uma cena De países muito pobres Com miséria Que a galera tá distribuindo comida, sabe? Isso aqui Qual que é a diferença, mano? É isso aí, mano Olha que bagulho louco, mano Veio do céu Vão matar o tiozinho Deixa o tiozinho levantar O tiozinho vai morrer por causa da geladeira, mano Olha isso aí Pelo menos a galera se parou Tá vendo? Mas a galera pelo menos meteu Tá vendo? Aprende o Travis Scott Ó, a galera foi bem estabilizada aí, ó Pararam A galera falou Cortou Parou a zoeira de Black Friday Caiu alguém Ó o cara tudo quebrado Ó o cara tudo quebrado Caralho, vim comprar um carregador de iPhone, mano Valeu a pena mesmo? Você economizou na Black Friday Você vai gastar agora com convênio Com consulta Bem mais, né? Você tá no Tades Unidas Isso que é a fita Já parou pra pensar nisso? O Black Friday nos Estados Unidos Os caras se matando pra comprar carregador Uma conta de hospital, mano Vai ficar 5 mil iPhones, mano É, o nome desse vídeo é Senhora rouba de criança na Black Friday 2015 Mano Que isso? Ah, não é possível, mano Não é possível Olha lá Ela roubou da criança Não, para, para, para Ela arrancou da criança, velho Não, você fica Então, o capitalismo transforma pessoas em bestas, mano As pessoas viram diabos, mano Olha isso Olha isso Ela arrancando de uma criança, mano E fazendo assim Do que? Mano, vamos embora, Bulbasara Eu não aguento mais isso É isso aí, rapaziada O capitalismo é cruel Mas a gente vive no game, né? Então, loja.desaletra.com.br Tá bom? Vamos embora, Bulbasara Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa E tchau